Olá, estamos juntos novamente com mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro e estou aqui hoje substituindo a pastora Raquel Santos. Ela que é a apresentadora oficial do programa Abrindo a Bíblia. E neste dia nós vamos estar compartilhando, meditando a palavra de Deus que está em Salmos, no capítulo de número 42, a partir do versículo do número 1. Eu convido você, já está abrindo a sua Bíblia, para juntos hoje aprendermos um pouco sobre como nós devemos agir para que a tristeza, ela não venha nos dominar. Nós sabemos que a tristeza é um sentimento que o diabo, ele tenta colocar na vida de muitas pessoas, de muitas famílias e muitas vezes essas famílias, essas pessoas, elas não conseguem vencer os obstáculos, viver uma vida de alegria por conta da tristeza. Esse programa, ele tem como oferecimento a Faculdade Boas Novas, o IBM, Instituto Educacional Boas Novas, e também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, a Vermelinha, sempre perto de você. E vamos estar logo após o intervalo, compartilhando sobre como vencer a tristeza, este mal que tem trazido muita falta de alegria nas famílias, nas pessoas, nas casas, nos lares, como vencer o desafio, esse desafio que é a tristeza sobre nós. Às vezes estamos acometidos por uma crise, por uma enfermidade, por um problema no lar, e a tristeza, ela invade o nosso coração, ela domina a nossa vida. Mas, eu quero convidar você hoje a estar junto conosco, a compartilharmos sobre como vencer a tristeza, como não deixar a tristeza tomar conta do nosso coração, do nosso dia a dia. Talvez hoje você acordou com uma tristeza no seu coração, talvez hoje você está sendo afligido por esse sentimento. Eu quero declarar já a partir de agora, que a sua vida será transformada, porque nós hoje iremos meditar na Palavra de Deus. A Palavra do nosso Senhor é a Palavra que cura, é a Palavra que liberta, é a Palavra que transforma, é a Palavra que vai trazer vida sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o que você precisa. Eu te peço, nesse momento, que você já comece a preparar a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos estar num período meditando. Vamos falar sobre cinco itens de como evitar que a tristeza invada a sua vida. Como não permitir que a tristeza invada a sua vida. Você hoje vai ter essa oportunidade. Eu convido você, junto conosco, no programa Abrindo a Bíblia, para juntos meditarmos nesta Palavra. Nós vamos para o intervalo e já, já, já voltamos com essa Palavra ao seu coração. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.